O cara me atrapalhou todo aqui, velho Eu ia pegar o outro Que se oferecer, ficou de exemplo também, hein Ainda é burro, não O cara se envolve numa treta que nem é dele E apanha de graça A fera aqui Tomou de cima Tem um cara ali na pedra, ó Caralho, chegou todo mundo aqui agora Vai, meu amigo, eu já vi você aí Não adianta tentar se esconder, meu príncipe Pô, o cara correu, rapaziada Olha ali, ó Corre não, meu amor Nossa, que foguetinho lixo, mano Pelo amor Oxe O cara do nada tacou uma bomba, velho Tô aqui no meio do ruchadão Vou tacar uma granada nele, né Por quê? Não sei Esse moleque tá... O cara passou cinco minutos trancado Rilando o kit Esperando o melhor momento pra correr E quando ele vai correr Ele toma três capas Ô dó, velho Ó, do nada Todo mundo apareceu aqui Safe vive, hein Foi pra safe Corro pra safe Ó o balão Cadê o balão? Ah, ele vai vir pra cá, né Ele tá lá, ó Tô pegando esse drop aqui, ó Acabaram de pegar Pra lá que eu vou, meu amigo É na onde isso? Ele vai querer pegar tirolesa pra mil E eu sou doido, eu pego a tirolesa depois dele Não tenho medo de nada, não Que é o Freitone, né, vida? Capadorzinho crocante Pegar o meu Besitacil Ó, de prima, hein Caraca, ainda é sortudo, não Agora eu vou pegar minhas duas mil moedas Minhas duas mil moedas que vai vir agora Três per kit, tá bom Não é o que eu queria, mas serve Bora, galerinha Deixa o likezão insano e divulga a live, rapaziada Falta só trinta humildes, mano Trinta pra gente bater catorze mil likes Então, meu amigo Você que tá assistindo aí Pô, tá curtindo a live Esqueceu de deixar o like Clica aí, velho É de graça? Custa nada, meu parceiro Sem usar esse cogumelo aqui, irmão Deixa que eu uso por você Deixa que eu uso por você, meu lindo Né, pra você não ter morrido em vão Pronto Resolvido, rapaz Freitones humilde Humildade, rapaziada É a essência do ser humano Então sejam humildes com seus Oponentes Porque eles não são seus inimigos Eles são seus oponentes Aí você meio quebra, né Ó, cair no cover, mano Hum, vai morrer de foguetada Toma 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 Ó, ele morrendo lentamente Ah, rapaz Tup Tup Tô só com o carniça na mochila Eu tenho que adaptar O meu HUD A um slot duplo Duplo A um slot duplo Porque tá ossada, chat Tá muito ruim jogar assim Eu vou usar o tanto de coisa No meu slot de granada É gel É granada É tudo, mano Vamos ver onde tá Los últimos Los últimos sobreviventes Tem ninguém aqui, velho Marca um alvo, né, pai Os caras trocando na direita, velho Tá estourando meu drop? Meu drone? Sai daí, malucão Tá atrás do carro Você faz assim, ó Fingiu que foi Voltou Fingiu que foi Voltou Fingiu que foi Voltou Fingiu que foi Foi Caramba, tá com medo Comprando você, velho Olha esse cara jogando Free Fire, chat Caramba, o cara começou a jogar Uma hora atrás Boa Ui, a primeira partidinha, né Primeira do dia Vou botar solo versus duo agora Tenho que botar aquele item Que traz colete 2, capa 2 E 200 moedas Pra jogar Cai em pé Oxe, pule Ai não, por que que eu Caraca, que da hora, mano Caraca, que da hora, mano Ó, que da hora, mané Pupo Que maneiro, cara Eu nunca tinha visto isso não, turminha Eu fui muito burro Não era pra eu ter pulado Não era pra eu ter pulado E eu sabia disso Mas eu pulei Tipo, foi automático Foi instinto, sabe Vamos ver esse cara jogando, velho Que bizarro Eu nunca tinha visto esse hack Ô, mó viagem, mano Um monte de granada Vral, vral Sou muito burro, mané Como é que eu pulo Ó, minha tela Toda bugada, chat Mas morrei Hack ruim da peste Minha nossa senhora Que moleque ruim da gota, mano Caraca Que hack podre, mané Esse é o pior hack Que eu já vi na minha vida Eu já vi hack ruim Eu já vi hack péssimo Só que pega isso E desce mais uns 10 níveis Você vai encontrar esse cara Eu tô Todo ansioso, né Pra ver o cara jogando Como é que funcionam os scripts dele E o bicho me faz uma cagada dessa Ele tá em live? O hack? É nada Caraca, mano Que tem agora, né Vou botar os meus equipamentos Caraca, se eu não pulo, galera Se eu não tivesse pulado do avião Eu tinha ficado vivo, mano Eu sou muito burro Sério Que ideia de jiricó É porque eu demorei pra entender Que ele tava matando Quem tava pulando Eu achei que ele tava matando no avião Por isso que eu tava torcendo Pra eu ser o último a morrer, né Pra pelo menos não perder tanto ponto Caraca, que da hora, velho Achei da hora Pareceu que o foguete O avião tava Soltando fogo, né Tipo um foguete Ele desligou o hack Senão matava todo mundo na granada E por que ele fez isso? Manda pra garena Oxe, vou mandar nada? Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti